Salve galera do Bimim! Como é que vocês estão hoje? Olha aqui comigo! Hoje teremos uma aula especial do fundo do meu coração para vocês. Do que trataremos essa aula especial então, tio Juiz? Oh meu filho, vamos tratar sobre Mongoose Atomic Design. Ah menino, já devem ter ouvido falar disso? Bom, se você não ouviu falar, você nunca viu uma palestra minha? Porra mano, você está tirando a periferia, velho. Vai dar uma olhada lá no Info Q. Atomic Design Behavior. Behavior ainda, porque fui eu que coloquei essa porra nesse Atomic Design aí. Aquilo Atomic Design não tinha essa parada aí não, filho. Será que não? O bagulho lá é só componente visual, meu irmão. Cadê o comportamento da porra toda aí? Porra, está tirando? Então, ó, essa estrutura que eu utilizo, né, no Mongoose, ela é baseada no Atomic Design que foi modificado levemente por mim, adicionando o comportamento para o átomo. Já vai ver o porquê, meu querido. Então, cara, o átomo possui um comportamento padrão que pode ser sobrescrito quando adicionar uma molécula ao organismo. Tá certo? Então, vamos como uma solitária, saindo de uma bunda. What the fuck? Por partes, ué. Por partes, né? Então, vamos lá. Vamos começar pelos átomos, correto? Bom, o átomo, ele precisa ser, então, essa menor parte indivisível, no caso do Mongoose que estamos trabalhando agora, beleza? Sabe qual é, então, o átomo do Mongoose? Então, é assim, ó. A gente já viu anteriormente isso daí, menina. A parte indivisível da nossa arquitetura do Mongoose é o field. Ele tem atributos, correto? Eles, esses atributos, são os quarks. Então, eu deixo outro link aí de leitura pra você, que é sobre bóson e quarks, bósons e quarks, que eu também criei essa nomenclatura aí pra Tom Design, que não tinha aí, pra mim faltava essa porra. Então, tem quarks também nessa parada, meu irmão. Sim, é física, cara, é física. Sendo os quarks. Então, a gente primeiro vai analisar esse código aqui, que é o nosso átomo. Que é o nosso field, né? Então, o nosso campo, o que ele possui? Ele possui aqueles nossos atributos. O tipo, o get, o set, o validate, o required, o index, correto? Isso, para nós, será um átomo. Agora, o que é? O que são os quarks? Veja bem, os quarks são essas partes que fazem as partes internas desse átomo, onde eles não vão viver ali fora, né? Então, ele só vai ser utilizado aqui dentro, ele tem que ser utilizado aqui dentro do nosso átomo, né? Claro que ele vai viver fora, porque são funções nesse caso, né? São funções que aí podem ser reaproveitadas. Isso é melhor ainda, né? Muito melhor ainda do que só utilizar aqui. Então, o que nós temos aqui? Então, nós estamos criando um átomo, que é o field, com alguns quarks, né? Como get, set, validate, que são reaproveitáveis. Os outros são valores nativos, naturais ali. Você não necessita, né? Então, criar um quark para isso. Então, os nossos quarks, nossa listagem lá. Type, get, set, validate, required e index, correto? São os quarks, mas a gente não precisa criá-los separadamente, como nós vamos fazer com as funções, né? Lógico, né? Então, eu quero que você refatore comigo agora o nosso código, para nós reorganizarmos e refatorarmos o validate para agora ir para um objeto e não só uma função. Tá certo? Então, veja aqui, ó. Como é que vai ficar agora o nosso átomo, que é o nosso field. Vamos lá para o código. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Peguei o nosso código do slide, que vai ser nosso campo. Ok? Beleza? Então, eu vou salvar aqui. Como field name. Lembram? Nós estamos utilizando os exemplos do Mongoose da aula 8, parte 5. Tá? Então, você tem que dar uma olhada nessa aula antes de ver essa de Atomic Design. Ok? Então, field name.js. Vamos aqui, ó. Eu vou criar, então, uma pastinha. Eu já tenho uma Mongoose Atomic ali. Eu vou criar uma Mongoose Atomic Design. Ó. Né? E aí, eu vou criar aqui uma pastinha de fields, né? Que eu vou poder ter vários fields para o meu ato. Tá? Fields name. Beleza. Por enquanto, ele não tem nada, ó. Ó. Tá certo? Tem as nossas funções aqui. Por enquanto, ele é um JSON. Ele é apenas um JSON. Não tem nada a ver com o Mongoose ainda, né? Então, nós temos esse campo que é o nosso átomo. Vou até mudar aqui, ó. É, desculpa. É o Quark. Desculpa. Aqui no... Não, no caso, esse field name aqui é o nosso átomo. Opa. É o nosso átomo. Eu vou pegar aqui e vou modificar o nome dele. Vamos deixar o nome mais no esquema, então, aqui, ó. Rename. Éton. Tá? E aqui eu vou colocar o aton name. Aton field... É. Aton name. Isso mesmo. Opa. Fidemãe. Ô, caceta. O que que... Aton name. Agora. Foi. Então, é. Aton name. Beleza. Mudei meu arquivo agora, né? Estou exportando. Vamos mudar de field aqui. Vou colocar átomo também. Tá vendo? Aqui, beleza? Então, agora a gente sabe que nós temos um átomo. Vamos no terminal. E eu preciso fazer o quê? Preciso criar o projeto com a NPM. A gente não pode esquecer disso. Tá bom? Então, vamos, caralho. Aê, filha da puta. Foi. Porque aqui não é system. Vamos para a apostila. Na ONN Modules Node Source. Monguza Atomic Design. Beleza? Então, lá. Só temos os átomos aqui. Vamos iniciar o projeto com o NPM NIT. Monguza Atomic Design. Pode ser versão 0.0.1 description. Monguza utilizando Atomic Design. App.js Enter, Enter, Keywords Atomic Design. Monguza, MonguDB. Tá bom. Tá bom. Ok. Suiceira, mano velho. Datei a tela lá. WTF PL. Já era. Só ficou a ponta do dedo amarela. Vamos lá. Ó. Então, temos nosso pack de JSON. Precisamos, já sabemos, que vamos usar o Monguza. Vamos instalá-lo, por favor, localmente. Então, o NPM install, menos, menos, save, Monguza, né? If, if, save, foda-se. Tá? Então, nós estamos instalando o Monguza para que nós, agora, possamos trabalhar com as outras partes do nosso código. Tá certo? Beleza? Então, agora, vamos refatorar esse código, separando os nossos quarts aqui, tá? Primeiro, eu preciso, na verdade, modificar esse meu validate, que eu vou virar um objeto agora, para que eu possa passar direto aqui, ó. Tá? Ficar mais legalzinho. Então, vamos pegar aqui. Isso aqui é a função de validate dele. Temos um objeto, o vazio, né? Onde ele terá validate aqui. Beleza. E aí, eu terei a message. Opa. Message aqui, ó. Beleza? Bem fácil. E aí, eu não preciso passar como array. Ó. Isso aqui já é a nossa, nosso validate. Beleza? Você pode dar um confere também, na nossa apostila lá, tem acertinho. Tá? Então, ó. Se você quiser pegar, fazer um coisinha bonito aqui, você pode colocar um quark, né? Get set. Get. Um quark, set. E o validate. Quark. Beleza. Então, aqui, ó. Quark validate. Eu tiro a mensagem. E agora, ó. Ficou chuchu, né? Beleza? Tá certo. Opa. Deixa eu ver. Ah, tá com outro nome agora, né, gente? Desculpa. Tá com esse aqui. Deixa eu voltar esse aqui. Negócio aqui. Vamos pegar aqui, ó. Então, nós estamos com o atom name. Deixa eu ver se estou no lugar certo. O gus é todo design. Tá certinho. Então, vamos lá. Agora, aqui, ó. Nosso átomo, né? Ele ficou dessa forma aqui. Tá certo? Deixa eu só ajeitar aqui. Beleza. Então, ó. Ficou certinho o nosso átomo com seus quarks. Tá certo? Agora, vamos separar os quarks em arquivos separados, tá? Um jeito bem simplinho aqui, ó. Modo de ponto export. Pererê. Esse é o to upper. Quark. To upper, né? Ó. Beleza? Vamos colocar aqui. Modo de atomique design. Éton. Dentro do éton, nós podemos colocar aqui. Apesar que o nosso quark, ele vai poder ser aproveitável. Então, vamos colocar uma pastinha separada aqui, ó. Tá raiz mesmo. Tá? Quarks. Então, quark to upper. Óbvio que eu vou ter o quark to lower ali, que é a próxima função. Save as. Opa. To lower. Ô, filha da puta. Beleza. E agora, o que que falta? O validate, né? Também bem fácil, ó. Quark validate string. Quark validate string gte3. Não é maior que 3 esse aqui. Beleza. Vamos lá. Ok. Ó. Então, a string tem que ser maior. É o tamanho dela, né? Então, eu vou até colocar um length aqui. Aqui, ó. No meu arquivo. Renomeio aqui só para length gte3. Pronto. Agora vai ficar chuchu. Beleza. Nosso átomo, né? Como é que nós fazemos, então? Posso vir aqui diretamente e dar um require aonde? Ponto, barra. Ponto, ponto. Eu tenho que sair da pasta atom, chegar na pasta quarks. E pegar agora o quê? O quark, que ele é o to upper. É o get. O get é o to upper, né? Então, quark to upper. E aí, nós temos um set. Quark to set. To lower. Quark to lower, né? E o validate, que é aqui esse nome grande. Mas, pelo menos, ele é um nome que é legível para você entender o que é essa porra aí, filho. Né? Pelo menos, você vê o nome do arquivo e sabe o que ele vai fazer. Pelo menos, né? Tá certo? Olha como é que ficou o nosso átomozinho agora, retirando isso aqui. Ok, ó. Não temos mais nada. Nosso átomo é apenas um JSON, um módulo de node aqui, ó. Que vai exportar um JSON. Tá certo? Esse é o nosso módulo de átomo. Por enquanto, nós só pegamos aquele field, que é o átomo, e fizemos o quê? Separamos os seus quarks. Beleza? Só para finalizar aqui, né? Ficou a marcação do Markdown. Então, vamos no terminal. Para executarmos, vamos colocar um console loginho aqui no nosso átomo. Aí a gente já vê o que está rolando, bem pichulo. Aqui, vamos ver. Temos aqui nossos átomos. Vamos lá. E aqui, então, vamos rodar o atom name. Olha lá. Ele deu erro porque ele não achou o quark, né? Então, ele tem que sair daqui. Ah, a gente não colocou a pasta aqui, ó. Nesse aqui foi sem querer. Desculpe. Beleza? Vamos ver. Opa. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Nosso átomo. Viu que belezinha que ele ficou já? Né? Então, agora está funcionando. Está funcionando esse nosso código. Tá, gente? Ó. Isso aqui deixa mais bonitinho. Mas se a gente quiser, a gente pode fazer dessa forma, né? Isso aqui não tem problema nenhum aí também, ó. Tá, então, como a gente está exportando um objeto só simplinho, não tem muita lógica, mas a gente pode deixar ele no módulo export. Se tivesse lógica, é melhor deixar em variáveis separadas, tá? Quando você pode fazer algo simples assim, você pode enviar com o módulo export. Isso aí não tem problema, tá? Então, é só chamada. É um JSON, né? E aí, beleza. Então, essa parte de quarks e átomos, nós já acertamos. E agora, então, nós vamos falar sobre molécula, né não? Que é o quê? O que você acha que é? Molecula é um agrupamento de dois ou mais átomos para compor um objeto mais complexo, né? Onde ele possua mais funcionalidades com essa composição. Isso te lembra alguma coisa? É, rapaz. Funcional. Ó, ó, ó. Lembra um pouco aí, ó. Tá certo? Então, a gente faz uma complexidade maior a partir de bases menores, né? Vamos ver com as funções menores. Tá certo? Então, nós sabendo que o field é o átomo, logicamente, a molécula é o nosso esquema. Né? É o esquema, porque o esquema é o agrupamento agora dos fields, né? Dos átomos. Tá certo? Então, vamos lá no nosso código. Então, vamos aqui, ó. Vou fechar o átomo, esse quark, vou criar um arquivo novo, que vai ser agora a nossa molécula. Molecule. Molecule. Né? Vamos colocar aqui no atomic design. Ó, átomos. Vou criar uma pastinha. Molecules. Molecule. Beleza. Molecule. Ó, agora já estamos chegando na química aí, ó. Ó, beleza. Isso aí me lembrou de alguém. De alguém. Molecule. Aqui, ó. O que nós vamos salvar, né? É a molécula que é o user. Correto? É o esquema do user. Então, molecule user. No caso, a gente só tem o name. Mas tudo bem. Vai ser a molécula do usuário, isso aqui no futuro. Tá certo? O que nós precisamos, então? Nós pegamos o monguzi. Para quê? Opa. Para que nós possamos criar, então, o esquema. O esquema é nossa molécula. Então, nada mais, nada menos do que, ó, criar esse objeto separadinho aqui, ó. E eu posso também, né? Não, vamos deixar isso daí separado, já que o esquema está sendo criado aqui, ó. A molécula, tá certo? Então, essa parte aqui a gente até poderia nomear de outra forma, né? Como a estrutura de uma molécula. E aí, aqui o meu esquema é sua instanciação. Eu vou pensar num nome melhorzinho aí. Vou criar um padrão mais legal do que esse daí ainda, tá? Então, mas aí eu vou falar com umas pessoas químicas, para saber melhor a malandragem do negócio, né? Então, vamos deixar assim. Nossa molécula está usando aqui, ó. O nosso campo. Vamos ver. Name. Vamos usar atoms. Desculpa, atom name. Atom name, ó. Então, ficou aqui. Name, require, atoms, atom name. Tá certo, export tudo. Tudo bem. Vamos conferir esse módulo export aqui. Tá? Então, só vai ter aqui, a gente tirou o do atom. Beleza. Então, agora nós temos aqui um console.log. Vamos dar um conferinho. Ah, peraí. O atom está em outra pasta, ó. É a pasta de cima. Está certo. Agora, eu vou na molécula. Está aí, nosso módulo. Desculpa, o esquema, né? O esquema, o esquema. Está certo? Então, está funcionando. Está certinho. Está beleza. Ó. Já separamos nosso contexto de quark, de átomo e de molécula. É isso mesmo. Está certo? Agora, para nós finalizarmos esse conceito, vamos para o organismo. Aí já é biologia, né? Ele foi da física para a química e daí a biologia. Então, vamos ver o que é o organismo. É uma coisa bem lógica aí. Por quê? O organismo é o que? É um agrupamento de moléculas. E aí, o objeto que é essa molécula é o que é usado para o sistema de verdade. Vamos dizer que o sistema é nosso corpo. Então, a molécula ali, ó, é o que o organismo é esse conjunto dessas moléculas. Vamos dizer, então, que ele vai ser o... Vamos dizer, um órgão, sei lá, né? Vamos dizer, algo mais complexo, que está, então, mais utilizável, mais fácil de ser utilizável pelo sistema, já que as outras coisas são as bases, tá? Então, nosso organismo é o módulo. É o módulo. Pronto, é o módulo. A gente já sabe disso aí, né? Estava lógico, na cara. Então, aqui no terminal, olha o que que... Terminal no editor, olha o que que você vai fazer. No seu projeto, Mongoose User, eu quero que você pegue o módulo dele, né? Agora, salve como... Agora, nós vamos colocar em Mongoose, Atomic Design, e vamos criar uma outra pastinha chamada Organisms, né? Que vai ser, então, o nosso Organism... É do User também. Vamos colocar User para a gente só saber qual que é o esquema aqui, tá? Então, vamos lá. O que que nós temos, então, agora, esse nosso modelzão? Vamos refatorar ele para seguir... Utilizar as nossas bases já pré-criadas. Então, a ideia do Atomic Design é essa. Você criar as coisas básicas antes, né? Não tendo nenhuma ligação e depois ir compondo coisas maiores. Tá certo? Beleza? Então, vamos lá, ó. Vou tirar aqui e apagar essa... Fechar o arquivo da molécula agora no organismo. Como ele tem os seus comportamentos, olha, do nosso crude aqui, é... Ele tem o comportamento dele. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos separar as funções do crude para arquivos diferentes, né? Primeira coisa que nós vamos fazer, tá bom? Então... É... Módulo, é... Opa! Eu já vou salvar alguns, né? Que aí fica mais fácil. Então... Vamos salvar aqui, ó. Eu vou salvar com o arquivo uma pasta separada ainda, que vai ser nossas ações. Tá? Depois você vai entender o porquê actions e tal. Tá bom? Então, vamos colocar como actions, por enquanto. Então, eu vou colocar aqui, ó. Action create. É... Então, a gente tá deixando mais, é... Pra generalizar os negócios, mas, né? Separando os contextos, correto? Então, meu create, eu vou dar um require para onde? Aqui estou em organisms. Vou subir uma pasta. Entro na pasta de actions. Ok? E aí eu faço... Pego minha action create. Oh, caralho, esse sempre vem a create. Beleza. Fazemos a mesma coisa para o find, né? Save as. Find. Save as. Find, whoa. Find, whoa. Update. E remove Beleza Agora então basta fazermos O que? Buscarmos nosso módulo Nossa ação que foi separada Agora Correto? Então vamos lá Olha lá, mágica né? Mágica do sublime Tá certo? Beleza Então nós temos agora, olha o objeto de crude Como é que ficou Ficou bem mais fácil, bem mais simples Nosso organismo aqui do usuário Porém ainda temos mais duas funções Para separar, correto? Então vamos lá Então vamos começar aqui, ó Retirando o callback Tá? Vamos salvar aqui Não, vamos utilizar Aqui onde é que nós estamos Nossos actions, correto? Então são os actions aqui É o mesmo esquema, né? Vai ser uma action também Então eu vou colocar aqui O callback É, HTTP 200, né? HTTP 200 aqui Tudo bem Beleza Para a gente saber que ele vai retornar 200 com HTTP Né? E aí falta GetQuery do HTTP também Então vamos lá Callback Aqui vai ser GetQuery HTTP É isso aí Salvo aqui, ó E aí só fazer a chamada também Bem simples, né? Então action Callback HTTP 200 E o outro é Action GetQuery HTTP Beleza Beleza Opa Caceta Teclado Filha da puta Olha que beleza Que ficou o nosso organismo Né? Fale que não Ficou muito chuchu Beleza Eu posso colocar aqui, ó Organis Correto Para ficar mais pichulo Então vamos ver Agora no Terminal Ah, vamos dar um console Loguinho Um console Loguinho Menino Esses autocomplete Aqui Ah, bosta Do Sublime Eu vou falar Para você mesmo Sei lá também Me fale aí Algum Bão De autocomplete De variáveis Porque eu cansei Dos bagulho ruins Ai, desculpa É mole Agora é organismo Meu filho Vamos ver Esquima Opa Opa É só esquima, rapaz Não é esquima, né? Aqui também não Precisa Pera aí Lá 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 Nós precisamos Pegar nosso átomo Aqui, ó Então, átomo Desculpa Não é o átomo É a molécula, né? Nosso Ó Nosso esquema É molécula Então nós vamos buscar Moleculas E aí Vamos pegar Molecule User É Beleza Molecule Tá Molecule User Ficou feio Pra caralho Temos que dar um nome Mais maneiro Para isso daí Depois, tá? Então, beleza Então, tá bom Vamos lá Vamos colocar aqui Agora Criando o model Da molécula Que vai ser Na verdade O meu User É O meu User Vai ser A minha molécula Né? Então, na verdade Aqui Vamos colocar assim, ó Como Desculpa O model É o organismo É verdade Aqui Aqui Fica como Organismo E eu preciso Passar esse organismo Pra onde? Pra onde? Né? Que o meu organismo É nosso model Eu preciso passar Para as funções Aqui, quer ver? Olha o remove Aqui Eu preciso passar Callback Eu preciso ter um monte De coisa nas outras funções E O User Tá aqui, ó Então, olha aqui Vou abrir todas as funções Que eu preciso no User Né? Então, no User A gente já mudou o nome Aqui para Organismo Né? Então, o que que nós temos Que fazer com isso? Precisamos passar Ó Vou colocar aqui no Create De alguma forma Esse organismo Aqui, ó Ó Vou colocar o organismo Né? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou precisar Mudar O meu módulo Para que ele receba Um parâmetro Como função, né? Acho que a gente já viu Sim, outra aula aí, ó Tá? Então, basicamente É isso aqui, ó Eu vou Esse organismo Virar de fora Então, é uma função Eu preciso de uma função Antes de tudo Então, isso aqui, ó Meu módulo agora Do Node Da ação Do Create É uma função Então, agora Eu posso receber Um parâmetro Nesse módulo Que é o organismo Correto? Então, meu retorno Da função Agora Será isso aqui Ó Tá certo? Esse é o retorno Da função Eu posso Também Quer ver, ó Vou colocar aqui Eu vou separando Primeiro Vou deixar bem certinho Aqui Depois a gente vai Refaturar o código Tá bom? Então, vou colocar Organismo aqui Beleza Vou deixar Só o Create Aberto Depois a gente Vai dar uma Repatoradinha Beleza Beleza Então, vamos refatorar Aqui Vamos ver Minha molécula Agora Eu estou passando Para o organismo Ele transforma Para o organismo E aqui Então, olha assim Aqui, ó Passando Para cá Eu vou fazer O seguinte Eu vou comentar Essa parte Eu vou passar Agora, ó Esse organismo Para cá Vamos Aqui, ó Tá? Então, por enquanto Eu estou criando Agora Minhas ações Olha só Baseadas nos Organismos Que elas estão Né? E aí Eu crio Então, agora Esse organismo Completo Depois A gente Vai refatorar Uma nomenclatura Mais massa Ainda Tá? Porque essa Nomenclatura Ainda está Muito crua Para a gente Deixar ela Num padrão Bem top Aí Tem mais uma Coisa Também Aqui Que eu esqueci De dar Um return Nas funções Então, vamos Lá no nosso Find Aqui Ele vai precisar Dar um return Aqui, ó Explícito Tá? Então, return No app Find One Precisamos Dar return Vamos pegar Aqui Update Vamos dar Return Aqui na função Aqui Não Coloquei Caralho Caralho Return Aqui No update Return No update Return No remove Return Find One Return E aí Beleza Close To the right Find Find Tá ok Beleza Agora Nós podemos ver Aqui no nosso Terminal Então, ó Vamos ver Aqui RS Olha Tudo ok Então, agora Nosso módulo Já tem Suas funcionalidades Corretas Tá? Posso tirar Esse aqui Nosso CRUD Né? Nosso CRUD Aqui Ele já tem Todas as nossas Funcionalidades Utilizando A nossa molécula Do usuário Então, virou Um organismo De CRUD É o Tá bom? Entendeu? Mais ou menos Então, a molécula Do nosso usuário Viu Nosso organismo Com essas ações De CRUD Agora Certo? Então, aqui Eu não preciso Mais disso Aqui Vamos deixar Parará Agora Tá bom Eu poderia Também Né? Se eu quisesse Deixar Colocar aqui Ó Mas aí Ia ficar feio Né? Eu acho Aí fica feio Vamos deixar A molécula Ali A query A query string A gente não precisa Mais Nem do URL Correto? Ó lá Ok Não deu erro Então tá Ok Agora Nosso organismo Então Lembra Aquele nosso Model Nosso CRUD Que estávamos Fazendo o usuário Então agora Esse é o padrão Que nós vamos Utilizar No BIM Tá? Então todos Nossos projetos Etc Vão começar Dali Tras ações Dos quarks É? Aí por exemplo Aí vai pros átomos Ok? Moléculas E organismos Tá certo? Então eu queria Dar um overview Sobre esse conceito Que ainda eu preciso Melhorar E estender ele Muito mais Mas isso vai acontecer No decorrer Desse curso Isso que é interessante Tá? Então vocês vão acompanhar Todo o crescimento Desse padrão Que eu estou criando Tá bom? Então Até a próxima aula BIMIN Tchau Tchau